A dica de hoje é sobre como pedir um auxílio doença no INSS, enviando a documentação sem ter que passar, então, pela perícia presencial médica. Deixa eu mostrar para vocês. Selecione a opção Agendar Perícia, Perícia Inicial, Selecionar. Após, diga sim para informar que você tem documento médico a juntar e sim ou não para informar se é acidente de trabalho. Depois, leia com atenção as informações e clique em Avançar. Após, responda todas as perguntas e, ao final, junte identidade e documento médico. Alguns dados importantes sobre esse benefício. Ele só pode durar 90 dias e não dá direito à prorrogação. Também, se você já tem uma perícia presencial agendada, você pode trocar por esta opção à distância, mas vai ter a data da perícia presencial cancelada. Alguns detalhes sobre o documento médico. Ele tem que ser legível, tem que ter a assinatura do médico, o CRM, deve ter também o prazo estimado de repouso e a informação da doença ou da CID. Não esqueça, um bom documento médico faz toda a diferença nessa análise à distância e também na análise presencial.